Após votação em peso no plebiscito simbólico contra a Assembleia Nacional Constituinte convocada por Nicolás Maduro, a pressão só aumenta sobre o presidente. A oposição venezuelana anunciou nesta segunda-feira uma nova paralisação. Convocamos todo o país a realizar nesta quinta-feira, em protesto maciço e sem violência, uma greve cívica nacional ativa de 24 horas. É o mecanismo de pressão e preparação para a escalada definitiva que será a próxima semana para enfrentar a fraude constituinte e conseguir a restituição da ordem constitucional. O líder de oposição, Fred Guevara, insistiu ainda para Maduro desistir da convocação da constituinte. Se o regime acatar a decisão soberana do povo e retirar a proposta de constituinte, os venezuelanos e seus líderes estão dispostos, como sempre garantimos, a discutir de maneira aberta e transparente. Estamos abertos a debater, sem manipulações e enganação, propostas que conduzam à superação política sem aumentar o trauma da tragédia coletiva. De acordo com a oposição, mais de 7 milhões de pessoas votaram contra a constituinte proposta pelo presidente. O governo questionou os resultados, apontando que o processo não é vinculante e é ilegal por não ter o aval do Conselho Nacional Eleitoral.